Fala aí pessoal, aqui é o Caveira God e hoje eu venho mostrar para vocês o recém-lançado Neville Winter. O jogo eu tive que colocar ele em inglês porque não estava na versão em português, o meu sistema português do Xbox não estava pegando, estava dando erro, erro de incompatibilidade no sistema. Eu tive que dar reboot no sistema e colocar o sistema do Xbox em inglês para poder jogar. Aparentemente está funcionando, vamos dar play agora que eu nem dei play ainda. Primeiro teste que estou fazendo. Agora foi, antes estava dando erro, não chegava nem na tela de criação de personagens. Vamos criar o personagem. CGzinho, vamos ver. Foda. Personagem lindo demais. Eita. 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 Eu quero que você se abençoe, por favor. Bem, isso não vai tão mal. Atenção. Clarence, por favor. Tô, fodaão. ?!?!!? Fodaão. Eita! Tá vendo? Tomou, meu filho, deu ruim. Tomou, meu filho, deu ruim. Tomou, meu filho, deu ruim. Tomou, meu filho, acima e acima sobre a vida. Ward Elf, Ralph, Orc. Humano. Cada raça tem um skill passivo. Acrescenta 3% na defesa. Acrescenta a chance de critical. Acrescenta. Humano. 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 5% de chance de ao atacar causar fogo negro durante 4 segundos reduzindo a defesa em 10% eu acho que vou de drol e características classe rock clerico o wizard arqueiro warlock apple fighter guardião pra mim não dá arma grande também não curto o lote também não jogo mais de arqueiro o 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 aqui customizar um vídeo tinha como mudar de feminino para o masculino ah tá aqui gênero e fazer um personagem parecido comigo não vai dar tem certeza e fazia o menos feio né e ela fica assim mesmo e vamos para o jogo a filiação ganha um buff vamos ver isso aqui mesmo minha origem vem daqui também nome quero trocar o nome bora caveira caveira se embora isso aí vamos à aventura ver qual é desse mmo tem muito tempo que eu não jogo mmo não sei não sei eu tô pelado ah não tô com roupa de baixo se embora Não haveria mais sobreviventes. Eu posso garantir uma aventura. Ritura... O caminho do seu próximo objetivo. Abre seu jornal para agregá-lo de novo e de novo. Vamos lá. Descubra-se. Interacta com os personagens e objetos. Tem uma túnica. Espada. A adaga. Vamos ver qual é. Mais dois de AC. Equipar. Equipar. Press the View button to toggle between hard elements. Equipar. 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 Eta. Eta kick on wallah. Kick. Eta kick on wallah. Eta kick on wallah. O que você põe-se? Que? 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Objetivo da Quest Tem parada para digitar para os outros também Mensagenzinha Seguindo a luz Tô leite É um player Quero papo 2 não Ah, ele segue na direção reta Apertar para correr Melhor do que ficar pressionando o botão direto Que os jogadores de combate podem se curar E aí, filho, o que eu tenho que fazer agora? Acho que é aqui, né? Bom de te conhecer. É bom de ver alguém sobreviver o ataque. Vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Vamos para a batalha. Eita, foi um. Eu vou matar. Você precisa de healing. Sai dele. Tu tá fingindo, hein? Isso é à toa, hein? Como é que você corre assim, filho? Tu tá agonizando aqui ainda agora? Pilantra, né? Morra! KS, que isso? Quete! Ué! Palhaço! Ó, salvar você aí, ó. Tem ninguém perto de você que você tá jogado no chão, cara. Fingem, filho. Eita! O cara pode teleportar e fica jogado no chão. Ah, esse aqui tá morto. Esse aqui tá morto com o farofa. Acampamento. Pegar aí na árvore. E eu ainda nem upei, cara. Esse aqui tá morto também. Eita! Oi! O que foi? O que foi que eu estou amando agora? O príncipe Hothidon está tentando dirigê-los com seus arquivos, mas o enamo corta a batalha, escrava-se algumas pedras do morto e depois levá-los para o Hothidon. É para cá? É para cá não. Macete! Que macete, mano. Faltam seis. Ih, um carinha aqui. Valindra teve uma Draculich sob sua controle quando atacou o Neverwinter. Eu não sei como Valindra conseguiu uma Draculich. Talvez um negócio com o culto do dragão. A importante coisa é que nós o deprimimos. Quando um Draculich é morto, seu espírito se tornou em uma espécie de Phylactery. Daí, ela possui o corpo de outro dragão e se tornou. Esse espírito de Draculich ainda não desapareceu. Eu estou tentando acertá-lo aqui. Se ela não se tornou em uma espécie de Phylactery, Talvez nós possamos poder destruí-lo e deprimir a Vlindra de um alívio poderoso. Muito longe. Arqueiro pra quê? Oh, macete! Level 2. Tchau, tchau, tchau. Outro Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau. Léo 3. Eles estão brilhando do Castelnever e estourando o Brasileiro do Drogão. Se o Brasileiro fornecerão, eles vão entrar no coração da cidade e proteger nosso enclave. Eu tenho que ficar e lidar com os Wizards. Por favor, vá para o Brasileiro e ajudem os defendentes. Talvez usarei o ataque da luta, luta e ameaçando seu inimigo. Você encostou em mim? Vou matar 6, um dead desse aqui. Falta 2. Vamos caçar. Ai! Caraca! Eu estava longe! Bora! Correndo, correndo... Pera de ré, pô. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Olha o que aí. Ótio. Eu disse que você se descer com o fogo vai fazer você bem. Minha mãe sempre diz que descer com o fogo. Minha mãe sempre diz que descer com o fogo. Você descerou os esqueletões de suficiente que nós deveríamos ser capazes de descer pela porta de segurança. O Linklater me deu uma cura. E... Tavam me atacando. Que? Estão pulando atrás. Eles estão em problemas. Nós devemos ir para o seu apoio. E aí você vai ver um pouco de agotar. E aí você vai ver um pouco de agotar. E aí você vai ver um pouco de agotar. Eita. Hum... seu trouxa. Ah, fraquei Isso aí, vou peitar todo mundo Eu, hein? Sou escolhido, pô Entre vários Só de longe Tudo de bobeira, rapaz Muito longe Tá muito longe Ah, tá tão longe não Vai Chipe aí Fico só na retaguarda Eita Isso aí é forte Foi mesmo, level 4, tem que ter que ir no chão, puxa. Status, tem 15 pontos. Não posso ativar não. Aqui eu tenho 5 para distribuir. Darkfire, não tem 5 não. Abre level 18. Nossa, é muita coisa. Depois eu vejo isso. Vamos lá. 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 e aí o cara é doido pediu e vai dar ruim meu irmão eu e tudo e eu vambora eita só uma seta nem sabe só de longe e correu até sacanagem dele voltou e aí 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 você caiu caiu aliás e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí o É, agora eu estou na cidade dos players, que é o player, level 4, LNPC, ah, ganho de ir, estou indo. Vamos ver, player, dá para chamar para o grupo, trade, dá para ver o perfil, mandar mensagem privada, oh, maneiro, oh, missão principal, vamos ver aqui fora. Mercante, isso aqui, isso aqui é o que, total trade, mercante, implemente, salvage trade. Não, acho que a gente foi arado aqui, hein, galera. Ih, agarrou, gente, deu uma agarrada aqui sinistra, hein. Eita, ferreiro, né. Ah, não. Não posso comprar nada, eu estou pobre. Vou pagar essa aqui. Seguir a luzinha. Nossa, tem muito tempo que eu não jogo a MMO, cara. Muito tempo. Seguir a luzinha, bora. A anãozinha ali. Pô, eu estava querendo jogar a versão em PT, mano. Pô, eu estava dizendo que ia lançar, e a estreia seria hoje, às 3 horas. Só que aí, você tenta fazer o... O personagem entrar no servidor, não entra, cara. Os players aqui. De repente, amanhã já está funcionando legal. Vou falar com você aqui, né, tia. E agora é com você aí, né, tia. Nossa, tia. Tá... Tá maneiro. Tá legal, tá bonita. Pô, de bola. Eu vou ajudar, como eu puder. Eu sou... Não, isso seria... Nós estávamos preocupados. Tchau. Hum, o que eu tenho que fazer? Uma gata é essa aqui, brilhando. Eita! Nossa, a câmera sumiu. B1. B1. Ó, ganhei. Baú. Fala, play. Calma, o pessoal está usando uns kills aqui dentro da cidade, é isso mesmo. Ah, tá na frente, pô. Tá na frente, pô. Tá na frente, pô. Eu entendo que você perdeu um pouco de seus belongings quando o ship que você estava no ar foi destruído pelo Dracolich. Eu não posso. Papo 2 não. Ah, agora vamos ver... E o outro aqui. Será que tem fight? Pô, podia... Pô, podia... Podia dar pra pecalizar também, né? De repente dá, eu não sei ainda. Fora da cidade. De uma maneira é isso, né? Fazer o que você... Você quer fazer, né? Pô, chegar... É play, é isso? Nossa, como que ela subiu ali? Ih! Carro na parede, nossa senhora. Oi, ti. Mandaram alguém aqui. Opa. Nossa, né? Cabeça não tem nada. Onde eu vejo o meu inventário fica mais fácil. Não tem opção pro inventário, não. Se eu quiser vender alguma coisa, jogar alguma coisa fora. Cadê? Não tem que ter, pô. Peguei aqui. Peguei aqui. Foi isso aqui. Tem que ter, pô. Tem essa bagaça aqui, meu. Tem essa bagaça aqui, meu. O que é isso? Não tem que ter. Eu vou ficar fazendo serviço de vai pra lá e vai pra cá, pô. Bom, eu tenho mais trabalho para você, se você está interessado. Eu tenho um reporte sobre algumas distúrbricas nos vaults, dentro do hall de justiça. Os guardas estão espalhados no final do ataque, mas você tem provado em você mais do que capaz. Eu gostaria de pedir para você olhar para mim. Eu disse que os guardas estão vindo, eles vão deixar você entrar no vault. Isso aqui é rebelião, hein? Bem, então, Herói de Neverwinter. Vixinho bonito, hein? Não é papo não. Ai, vem, vai para lá, vem para cá, volta para lá, volta cá. Agora foi. Hummm. Quaco, pai. Quero passar. Isso aí, pô. Tem autorização, pô. Estou sozinho. Eita! Você está contra nós. É uma coisa aqui. Cata tudo, cata tudo, não tem opção de pegar a tonalha X, cata tudo, porra. Não tem nada. Nada, opa. Cata tudo. Eita. Ata. Cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo. Cata tudo, cata tudo. Cata tudo. Nunca saíram! Eles quase saíram nela. E eles enganaram os mortos, restando nas caixas de baixo. Eles estão nos lutando lá agora. Eu vi os homens que encontram a entrada escondida nas caixas de baixo. Tem um segredo switch na caixa em cima da caixa de baixo. Stoppem os Nassrs antes de que eles possam ter o crown! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! É aqui mesmo. Tem alguma coisa aqui? Opa, na minha cara. Depois eu vejo isso. Opa, paradinha aqui em cima. Bora. Eu vim roubar livro, é isso mesmo? Passagem secreta. Tá todo mundo caindo. Depois eu vou aí. Isso aqui. Me cura. Ah, save point. Check point no caso. Já é, vambora. Ih, tem um candango aqui. Fazer uma miséria em. Eles estavam brigando entre si mesmo. Tá tudo. Meu irmão, vou deitar todo mundo. Eu sou brabo. Pô, vocês não deixaram nada. Miserável. Deixou alguma coisa pelo menos. Hmm. Vasculhando. Sempre tem uma coisa atrás dessas paradas aqui. Olha aqui, ó. Mapa local. Tomei um susto. Pensei que fosse inimigo. Tomei dois pôr- Nossa, ele é 29? Deixa eu ver... Qual o dano base? O meu, que eu tô equipado, não requer level. Vou dar um de 11 e 13 de dano. Eu não peguei o mapa do lugar. Como é que eu ativo o mapa? Era pra estar aqui, pô. Maneiro. Jornal. Eu não peguei o raio do mapa, cara. Ah, vamo embora. Vamo assim mesmo. Depois eu vejo. Não é que nada? Não é nada. Vamo embora. Não é nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E... A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Dá para você não não muito brabo muito brabo Oi Mas nada a parada aqui o fultuando Eu vim de lá que não tem mais nada não Entendeu? E lá está fechado então é aqui mesmo Não tem nada no baú Agora tem Peguei um cento Completo É Então é isso aí pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Gostei cara Tem muito tempo que eu não jogo um MMO Eu vou ver mais para frente Eu vou Vou ver como é que é o sistema Vou ver os outros personagens Vou ver como é que funciona Algumas coisas aqui Que eu não consegui fazer Isso é isso aí Gostei Se vocês gostaram Dê um joinha aí Se inscrevam no canal Então é isso aí pessoal Abraço para vocês E Tchau 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 Tchau